E foi isso que aconteceu, seu pastor. Eles cortaram a árvore que nós morava e agora eu tô com 25 cria e sem nenhuma toca pra ficar. Então, irmão, você ligado no fala que eu texuco, eu como seu castor lhe digo, bote uma noz sobre o seu televisor pra que essa noz possa afastar todas as nozes do mal, todas as sementes do mal que quando ruídas liberam os espíritos ruins. Então você, castor, você, texuco, você, chinchila japonês, estão todos convidados na nossa terça-feira à sessão da roeção, que é quando roeremos, expurgaremos todas as sementes malignas que nos perseguem e nos abracam nesta seara.